Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um segredinho meu. Eu gosto muito de fazer patchwork, vocês já sabem. Eu pego cada pedaço de tecido e eu costumo retirar a orelha. Mas o que é a orelha mesmo, Rose? A orelha é a parte lateral, quando o tecido sai da máquina, lá na fábrica. Ela costuma ser esfiapada, mais durinha. Nós vamos tirar essa orelha fora, deixar de lado. E aí é que entra o meu segredinho. Eu vou retirar mais uma faixa de 5 cm de largura em toda a extensão do tecido que eu comprei. Porque a medida da minha experiência com patchwork, eu fui percebendo que 5 cm de largura para essas faixas funcionam muito bem. Me possibilita criar diversos projetos. Depois que eu retirei essas faixas do tecido que eu acabei de comprar, eu faço pequenos rolinhos e guardo em caixas. Ó, aqui eu tenho um exemplo de um rolinho que eu preparei. Então, vambora, que o projeto de hoje é um trilho de mesa bem bacana, você vai gostar. Para fazer o trilho de mesa, você vai precisar das suas faixas de 5 cm. Pode pegar de cores variadas, do jeito que você gostar. Quanto mais colorido, melhor. Você escolha, entre os seus tecidos de algodão, uma cor que você acha que vai contrastar com o seu trabalho multicolorido. Uma cor da sua preferência. Esse pedaço, nós vamos cortar na medida de 50 cm de largura por 1,5 m de comprimento. E sabe o que mais você vai precisar? Papel manteiga. É, papel manteiga mesmo. Aquele que a gente usa para fazer bolo na cozinha, esse papel manteiga vai ser muito útil na hora que a gente for juntar as nossas faixinhas multicoloridas. Aqui no rolo, ele tem uma largura maior. Nós vamos precisar marcar 26 cm e cortar ao longo de 1,5 m. Mas isso é fácil. Você faz com lápis, régua, corta com a tesoura, vai ficar jóia. Então, nesse caso, a gente usa o papel porque ele vai ser a fundação do seu trabalho multicolorido. Porque, às vezes, quando você tenta juntar várias faixas de tecido um seguido do outro, pode acontecer que, a cada fileira costurada, o tecido caminha um pouco. Quando o seu trabalho está desenhado, o resultado final do projeto fica comprometido. Eu já cortei o meu pedaço de papel manteiga no tamanho de 1,5 m de comprimento por 26 cm de largura. Para eu conseguir trabalhar com esse longo pedaço de papel manteiga, eu enrolei ele novamente e prendi a ponta com um clipe, para ele não escapar. Assim, eu posso levar esse papel manteiga para a minha máquina de costura junto com o meu tecido e poder trabalhar com ele numa posição confortável sem me atrapalhar. Para começar a costura sobre o papel manteiga, você vai regular o ponto da sua máquina para o número 1,5 até 2. O pulo do gato nessa costura sobre o papel manteiga é fazer o ponto pequenininho. Então, ao final da costura das suas faixas, quando você já obtiver o tamanho que você precisa do seu trabalho, você vai precisar retirar todo esse papel manteiga que você usou como base. Se ele estiver preso com pontos grandes, os pontos normais que a gente usa na costura, que seria 2,5 a 3, é difícil você puxar esse papel. Você corre o risco até você abrir a sua costura e vai estragar o seu trabalho. Então, tá! Tudo combinado? Vamos costurar? Comece a costura posicionando a primeira faixa sobre o papel com o direito para cima. A próxima faixa vai ser colocada e alinhada sobre essa primeira com o direito para baixo. Ou seja, direito com direito. Alfinete. Estando alinhado e devidamente alfinetado para segurar essa peça toda, você vai levar a máquina de costura e vai passar uma costura nessa parte aqui. Abre o trabalho assim e passe a ferro. Cada faixa que você costurar, você vai abrir e passar ferro para receber a próxima faixa. Mais uma vez, eu posiciono alinhando direito com direito do tecido e alfineto. E aí? Se inscreva no canal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ó pessoal, fiz bastante ó, fui costurando uma faixa após a outra, fui fazendo, fazendo ó, já tô no finalzinho do rolinho Adivinha agora? Vou abrir a última faixa, ó, acabei de colocar, deixa eu dar uma passadinha aqui, colocamos a última faixinha, que maravilha! Nós finalmente terminamos a nossa faixa multicolorida, nós vamos refilar Legenda Adriana Zanotto Pegue a sua faixa multicolorida e dobre ao meio, no sentido do comprimento, pra encontrar a metade, como eu marquei aqui com um alfinete Faça essa mesma operação com seu tecido contrastante Sobre a sua mesa, coloque o seu tecido contrastante com a parte direita virada pra cima Pegue a sua faixa multicolorida, encontre metade com metade, alinhando muito bem E alfinete Depois de alinhado e alfinetado, passe uma costura nesse sentido, em todo o comprimento da peça Agora nós vamos fechar o trabalho Lembra onde nós marcamos a metade? Nós vamos fazer encontrar com a outra ponta Colocando direito com direito E alfinetar Vocês devem estar estranhando o fato de serem duas peças com larguras diferentes É dessa diferença de medidas de largura que nós vamos conseguir o efeito no nosso trilho Alinhe e alfinete em toda a extensão do trabalho Depois nós vamos passar uma costura Depois de feita, ela vai ficar como um tubo, ó Você vai desvirar Você desdobrou, acertou Certifique-se de que as duas laterais Tenham a medida correta e igual No caso aqui, cinco centímetros e meio Cinco centímetros e meio Corretinho Alinhado Vamos passar com ferro Pra vincar bem Pra ficar um acabamento bonito Eu vou passar uma costura bem nessa linha Vou utilizar linha azul Do mesmo tom do meu tecido Tanto na parte de cima Como na bobina da máquina Esse acabamento vai permitir Que no futuro Eu lave essa peça tranquilamente Inclusive na máquina Sem que ela se deforme Tendo passado direitinho a peça toda E assentado todas as costuras Eu virei o trilho Com a parte colorida pra baixo E agora nós vamos fazer o seguinte movimento Eu vou trazer a parte de lá Pra encontrar Essa parte aqui Alinhada Certifique-se de que está tudo no lugar E vamos alfinetar Nós vamos passar uma costura Nesse sentido Prontinho Fiz a costura dos dois lados Agora eu vou desvirar Ajeitando bem a ponta Ficou que nem um chapéuzinho Eu agora vou passar uma costura aqui Nas duas pontas do trilho Pra fechar o nosso trabalho Só lembrando vocês rapidinho Pra usar a linha da mesma cor do seu tecido Tá Tanto na parte de cima Como na bobina lá embaixo E fazer uma costura bem rente aqui Pra ficar bonito o acabamento Ó pessoal Tá aqui o trilho de mesa Prontinho Eu coloquei ele sobre uma toalha branca Porque a minha mesa é de vidro E não ia dar muito contraste Pra vocês verem Tá? E aí, gostaram? Se gostaram Deixa um joinha E compartilha com as amigas E agora eu vou tomar um chazinho Que eu tô merecida Tchau Tchau